Arroa! Vovô Anésio! Que que é? Vovô Anésio? Você é o Vovô Anésio? O Vovô Anésio. O Vovô do Brasil? O Vovô do Brasil? Isso, muito bem. Ah, companheiro! Prazer conhecer o senhor, seu Anésio. Primeira vez que eu vim aqui, vim lá de Goiás. Andei doze horas, três dias a cavalo. E a gente ficou meio difícil, né? Você foi sempre difícil. Sempre, né? Que que você falou? Que que ficou difícil? A vida também. Por que, Vovô, a vida ficou difícil? Ah, vô aí, quando... Não dá pra fazer qualquer coisa que eu não acho que eu vou ver. Quando vai fazer qualquer coisa, chuva. Olha aí, olha lá. Aí não tem jeito. Eu vou cruzado, né? Nos lados, velho. Não tá mohando, né? É chuva nem limpar, ajuda a limpar. Ovo, e essa chuva, ela vai vir por uns três dias. Ah, é verdade. Não tem pra isso, não. Certeza? É, é. Ela fala, deixa eu ver. Hoje de noite e tudo, uma chuva boa, tudo. E quando dá pra amanhecer o dia, já acaba. Já acaba. Aí, Alaba! Oi! Bom, querido! Um dia pra gente trabalhar, fazer alguma coisa, né? Que pode fazer. E mais alguma coisa que pode fazer também. Depois, é feriado. Vovô, quando? Doze dias. Não? Ah, é? Então, muda o sistema aí. Quando você trabalhava de pedreiro, quando chovia, o que que era feito? Se reservava sempre o serviço pra fazer por dentro. Fazer por dentro? Você pregava o pau por fora. E aí, depois, se chovia, se chovia, você óbora o botão lá por dentro. Eu não parava, Caio. Não parava? Não. Você já pensava se... É lógico. Se chover, eu trabalho lá dentro. Se não, eu vou acabar por fora primeiro. Caio, eu já trabalhei 63 anos na minha profissão. Mentira! 63? 63 anos. Ô, louco! Não tem como. Ah, não tem como. Porque eu parei de trabalhar, eu tinha 78 como. 78 anos. Eu tinha 78. Quando você parou? Agora de 78, você tira 15, vai. Por que 15? 15, porque eu comecei com 15 anos. Você começou com 15. É, mas eu comecei com... Eu tinha uns 14 anos e meio, por aí mais ou menos, na hora que eu comecei. E... Então, ó... Eu tô julgando 15 anos que eu tive. tirando 7 dos 85, que é 78, tira 7. E mais 14 lá embaixo, com 7, é 21. 21 menos 85 é 64. Só que como você falou que você começou nos seus 14 anos, 15 anos, então é isso mesmo. 63. 63 anos eu vou trabalhar. Entendeu? 63. Até 3. Ovô, não é muito tempo, não? Não é muito tempo trabalhando, não? Não, não é, Caio. A turma fica louca do vídeo. Fala assim, o Caio é vagabundo demais, como pode. Não é minha profissão, eu... Ô, gente, carma, fica bravo, não. Aproveita esse conteúdo. Aprende muito bem. Aprende muito bem. É. Porque meu pai era um pedreiro bom. Pedreiro bom. E... E depois eu tinha amor no serviço. Você tinha amor no serviço? Eu gostava da minha profissão. Que eu fiz 63 anos. Se eu não tivesse parado, de 63, cê põe mais... Mais sete, vai. Quanto dá? 70. 70 anos. Mais 15 da infância, 85. Então, mas, graças a Deus, não me fez falta ir trabalhar. Não te fez falta? Não. Eu não... Eu não... Eu não ir mais trabalhar porque... Eu recebia dois salários, né, Caio? Dois salários. Eu recebo... Eu recebo... Nós aqui em casa nós recebemos... Se... Sete, sete... Não. Duas aposentadorias. Duas e dois... Duas e dois quatro. Eu recebo... Duas aposentadorias. Eu recebo... Dois mil e três... E quatrocentos reais por mês. Isso, tá mil e duzentos? Isso aí, mil e duzentos e doze, se eu não me engano. É um presente pra mim, a gente aqui dá... Às vezes, até pega um pouquinho. Precisa do médico, o remédio, o pastor, o pastor, que falta. Aí, então... Dá uma apertada. A gente já pega de lá que eu já tenho a reserva, né? Mas, graças a Deus, eu tô muito bem reservado. E... E o que eu ganho também é bem. São dois salários, né? Tá certo. A gente tem um... A gente tem um... Espanja, né? Eu pego meu dinheiro que eu tô vindo, que nem coisa. O pessoal pode... Aí, se eu trouxe pra sua mãe, minha filha, dá dez reais por sábado, ou por domingo. Com a minha missa. Eu sei, vô. Eu acompanho isso. Eu acompanho, eu vejo que todo o dinheirinho fica guardado lá. Gasto um... E toda vez que você precisa, você pede o seu dinheirinho, né? Eu vejo pra vocês filharem e pra ter que cacar sua mãe. Isso, é. Eu sei, vô. Se ela não tem lá, eu tenho a reserva lá. Eu sei. Que tá na mão dela, né? Se Deus quiser... Então, eu sei que... E Ele quer, nada te faltará, meu irmãozinho. E graças a Deus... Nunca, nada te faltará. Eu não posso reclamar por enquanto. Amém, amém. Ó. O universo, o universo é abundante. A nossa vida é abundante. Nós vivemos na abundância. Nas coisas boas. Nós vivemos na abundância. Coisas boas. Nós temos saúde. Nós temos fé. Entende? Nós temos conhecimento. É isso aí, meu velhinho. Nós estamos na abundância. Nós temos uma casinha pra morar. Uma caminha pra dormir. Comidinha. Abundância. É. Deus permitiu aí, ó. Muita coisa boa chegou pra gente. Então, então quer dizer que não posso reclamar. Não, não pode reclamar. E olha só... Por enquanto, não. Não. Por enquanto, não, não. Nunca pode reclamar. Nunca pode, não. Ah, não. Sabe o que vai dar na gente? Eu e a sua avó? Só nós. E além, eu preciso de dinheiro com médico ou com os remédios caros. As coisas assim. Não, isso daí é uma coisa. O que você não pode é reclamar. Reclamar não pode. Mas então, mas se eu reclamar é porque acabou o dinheiro que eu tenho. Não. Ó, ó. Acabou o dinheiro que eu tenho. Quando acabar o dinheiro, ó. Acabou todo o dinheiro. Não pode reclamar também, não. Entendeu? Tem que agradecer. Não. Tem que agradecer. Isso aí é uma coisa é uma coisa que a gente vai reclamar se por uma causa acontecer se a gente pegar uma doença ruim aí pronto. Então é tudo. Então é tudo que os médicos não perdoam nem. Quando dá pra ir em conta do governo, vai. E quando não dá você tem que se virar de outra maneira. Ó. nós estamos junto com a estar bem, ó. Com a estar bem, ó. Ali, ó. Quem tá junto com a gente. Aquele nome ali tem um peso muito grande na medicina. E é por isso é por isso que a estar bem já proporcionou pro vovô Anésio duas cirurgias de coração de coração de graça. Ó quem pagou ali, ó. Estar bem. Duas de graça. Quando... Ó, querido. Quando as coisas precisam, a gente precisa de mais ajuda, a gente com certeza tem um respaldo muito grande, viu? pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo. E o que tiver que ser vai ser. A gente tá aqui sempre... Por enquanto, cara, não posso reclamar. Agora, se de agora pra frente começar a atrapalhar as mesmas coisas mesmo, bom. Não vai. Não vai cair. Eu desse jeito que tô gastando. Gastando o quê? Gastando com... Ah, é. Gastando com a boca. Sorte que minha prima não me cobrou nada porque você já pensou o que ela fez tudo aqui pra mim não me cobrou nada onde está? A doutora Ana, ela te ama muito, viu? E ó, ela tá fazendo tratamento na minha boca agora. Eu tô indo lá fazer tratamento com ela. É. E ela tá me ajudando muito. Muito mesmo. Mas então, então, pra dizer que... que tudo lugar que a gente vai isso não cobra nada ainda. Tem isso? Olha o tanto que as pessoas gostam de você. Você vê. Eu fui fazer o serviço da boca e aí não me cobrou nada. Eu fui fazer o serviço da... do ouvido. Não me cobraram nada. Me pagaram a moça lá e foi dois empresários que pegou e pagou. O que eu gastei? Eu gastei uma tantada. Né? Mas eles tinham bem dinheiro, né, Caio? Esses empresários quando pegam uma pessoa assim pra tratar eles não estão nem aí com dinheiro. É. Eles tratam mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente essa palma dele tá aí. A mão pro céu. Tentando matar o mosquitinho aqui, gente. É. Essa rapidez dele. E você vê? Quanto que... Quanto que eu tenho sorte. Hum. Que tupia da puta, rapaz. Quanto que eu tenho sorte. Oi. Boa noite. Tá bem. Deu pra tudo. Graças a Deus. Olha lá. Oi. Ó. Depois vai começar a chover, né? Que dia que é hoje? Hã? Que dia que é hoje? Quinta-feira. Quinta-feira? Que dia... Ah, não sei se é 23 ou 24. 27. Hã? 27. 27? 27. Vamos ver. E... E de que mês que a gente tá? Hã? Que mês que a gente tá? Que mês que a gente tá? Que mês que a gente tá? Qual mês? O quê? Que a gente tá? Qual mês agora? Ah, tá certo. Essas coisas, pessoal, é sempre bom tá fazendo com ele. Conversas da infância, relembrando. Porque ele tá tomando medicamento muito forte pra memória. Então é sempre bom se atualizar ele. Sempre bom fazer. Os empresários estão me ajudando bastante. Muitos empresários te ajudando, é. Com certeza. Você vê. Você vê. É empresário que me ajuda. Tanto na boca, como no zóio, como no ouvido. É. Ajuda. Ajuda no gatinho tostão. Olha, é levantar a mão pro céu. É isso mesmo. Agradecer. Ó, então, ó. Então, concorda comigo. Tem que sempre agradecer. Hein? Concorda comigo. Tem que sempre agradecer. Independente de tudo. Agradecer, né? Isso aí, vô.